Enrico Fermi, biografia, estou cansado de teorias, um físico tem que experimentar O casamento de Enrico No dia 19 de junho de 1928, Fermi levantou cedo, tomou seu costumeiro banho gelado, bebeu um cafezinho meio magro Que a irmã lhe havia preparado, depois começou a se vestir, assobiando alegremente uma canção moderna Na mesma hora, na casa de Lauro Capo, a moça começou também a se vestir para a cerimônia do casamento Uma cerimônia simples, apenas no civil, por causa da diferença de religião entre os dois Ele católico, ela judia, haviam chegado de fato a conclusão de que era a melhor maneira de não magoar nenhum Parente ou de magoá-los por igual, todos com a mesma intensidade O casamento estava marcado para as 10 horas e ponto Uma hora bem própria, por causa daquele calor todo que parecia sufocar e derreter Roma inteira Laura aprontou-se, né, voz irritadiça, ajudada pela mãe e pelas duas irmãs Ela está bonita, disse Liana, o logaritmo não a merece Pare de chamar Eurico de logaritmo Protestou Laura, agora ele vai ser seu cunhado, procure apreciá-lo pelo que vale E o que ele vale, riu Ana, quer ver, deu uma olhada no relógio da sala e acenou com a cabeça Está atrasada como sempre, está atrasado como sempre, seu querido logaritmo É capaz até de esquecer que hoje é dia do casamento Não há mole, exclamou Laura Colocando uma bela flor no peito Ele sempre foi muito pontual, mas dessa vez Henrique não foi O relógio da sala topou nove e meia E depois começou a correr veloz para as 10, onde diabo estava o noivo Às nove e cinquenta chegou Maria e a irmã de Ferne Todo ofegante Deus, o que aconteceu? Gritou Laura Eu, Henrique, está bem? Pertou Está arrumando as mangas da camisa E explicou Maria Comprou uma camisa do dobro do seu tamanho E agora está procurando Emportar as mangas Deixe que eu faço Diz para ele Mas não Me deixou Respondeu-me que era uma tarefa sua Que só ela sabia Emportar as mangas na medida certa E agora? Pertou Agora vamos todos para o palácio senatorial Henrique irá diretamente para lá Explicou Maria Debaixo do soque Já começava a queimar o porteio Já atravessou Piazza, Venézia E caminhou-se pela via Guilho Romano Atravessou via Tor Dispeche Passou por via Deltré-Pili E chegou a Piazza Campidoglio Na frente do palácio senatorial Nada de Henrique Ainda não chegou Mas chegará a tempo Mugural a Maria Tentando defender o irmão Ele sempre foi pontual Não foi? Pergunta Felizmente as cerimônias Estavam atrasados E mais dois casais Esperavam a realização da cerimônia Esperaram-se Espalharam-se todos Pelo enorme átrio Agitados e nervosos Depois de repente Sentiu-se um ronco Inconfundido de motor Ele gritou Laura Reconheço o barulho do Peugeot Quando Henrique entrou na sala Distribuiu seu sorriso A todos os presentes Depois aproximou-se de Laura Olhando eternamente E em seus olhos Cheguei Disse E minhas mangas Agora estão ótimas Não estão E esticou o braço Para frente Convidando Laura A admirar o justo Comprimento das mangas De sua camisa Mas Laura olhou para ele E suspirou Toda desanimada Enrico E as flores Que flores Ele disse Meu Deus Por tradição é o noivo Que deve trazer as flores A noivo Porque Branco Não sabia Não Ele confessou Não sabia Uma agitação teve Uma agitação leve E se aposição das duas famílias Acho que ainda está em tempo Disse Paulo O futuro cunhado As cerimônias estão atrasadas De tempo para você E ir até a floricultura Mais próximo Ele ficou embaraçado Eu Exclamou Não eu não vou Nunca comprei flores Em minha vida Não sei como se compram Pare de ser criança Enrico Bufuana Quer casar E não sabe comprar Um buquê de flores Perguntou Você Um professor Perguntou Não sei Ele rebateu E daí Eu sou professor de física Não compro dor de flores Por que não vai você Perguntou O incidente foi contornado Pela vontade da prima de Laura Que logo correu para fora E voltou Com um buquê de flores De liro branco E pouco depois Finalmente os dois disseram O Solenicin Diante do oficial Da prefeitura A lua de mel No dia seguinte Laura e Enrico Foram para o hidroporto De Fiominisson Onde tomaram Um belo hidroplano Todo reluzente e novo A aviação civil Naquele tempo Estava ainda em seu princípio Era uma viagem De avião Era um presente Rico e caro Coisa de esnobes Ou de loucos Uma viagem Inúpsia Zoadora Ele disse a Laura Toda contente Um presente extraordinário Você vai gostar muito Laura de fato Gostou intensamente de voar Quem não gostou Foi o Trocfem Que por toda a curta viagem De Roma a Gênova Ficou enjoado E tremendo de medo Quando desembarcaram Poucas horas Depois ele estava Com vontade de abraçar o Solen Beijá-lo e chamá-lo De pai e mãe A tarde prosseguiram Para Champó E Valdeiaias Em Belo Um belo e encantado Vale do Alto Piemonte Bem aos pés Do Monte Rosa Lá Lá Alugaram um pequeno chalé Começaram a lua de mel doce Bonita e tediosa Ficava seis dias no chalé Poucos dias Depois choveu Aos cântaros Sem um minuto Que pausa Sem um só luz De bom tempo O esplêndido Panorama do Monte Rosa Permaneceu invisível O tempo todo Encoberto por uma camada Espécie de nuvens cinza Tristes e pesadas E os belos parceiros Que havia programado Pelo Vale Tiveram que ser anulados Devido a lama e a chuva O que vamos fazer Henrique Pertava Laura Ao marido Ao terceiro dia Disfarçando Um bolsejo De maneira educada Ele pensou um pouco Olhou para fora Viu Aquele tempo Inclemente E traidor Sabe uma coisa Então disse a Laura Vou lhe dar Aulas de física O que você acha De aprender As equações de Maxwell Pergunta No quinto dia Parece Percebeu que Laura Não queria aprender As equações de Maxwell Então fez outra proposta Nova e original Vamos escrever um livro Laura Disse a esposa Toda contente Com um sorriso De quem foi contemplar Com a ideia genial Um livro escolar Para os alunos do liceu Vamos escrever Objetou Laura E como eu vou escrever Um livro de física Perguntou Simples Disse ele Eu dito E você escreve Quem sabe Se não ficamos ricos Com isso A mesa armou-se De lápis e papel E começou a fazer Uns cálculos complicados O que está fazendo Enrique Perguntou Laura Entregado Estou estudando Quanto frio Entrará menos Na nossa casa Se colocarmos duplas janelas Ele respondeu Pelo menos Pelos meus cálculos Porém não vale a pena Continuaremos a morrer de frio Seus cálculos Devem estar errados Rebateu Laura Meu pai colocou Duplas janelas em casa E o apartamento Onde morava Ficou quentinho E aconchegante Não pode ser Existe o ferme Mas foi Concluiu Laura E no dia seguinte Sem consultar O marido Entrou em contato Com um artesão De bairro Ao qual Encomendou duplas janelas Para todo o apartamento O apartamento assim Ficou mais gostoso Que a gente Enquanto o ferme Reparou nisso Ficou meio sem jeito Impossível Disse ele Não pode ser Então estudou Novamente seus rabiscos Refez os cálculos Depois sorriu Um sorriso Tindo desculpas Sabe o que aconteceu Disse a esposa Errei numa vírgula Coloquei no lugar Que não devia Como o ferme Virou excelência Na metade do ano Corbino Fez a ferme Uma surpresa Chamou-lhe em sua sala Mandou que sentasse Comodamente E depois sorriu Para ele Maliciosamente Ferme Disse a seu protegido Vou torná-lo famoso Como perguntou Henrique E por que Como é simples Explicou o corbino Recomendei a Mussolini Que o nomeasse Membro da Recém formada Academia da Itália Quanto ao Por que Deixe isso comigo É uma satisfação Íntima Pessoal Naquele dia O ferme Voltou para casa Com um sorriso Encarado Escancarado no rosto Deixou alegre e divertido Essa alegria Porém Ele a perdeu De repente Quando foi convidado A participar Da inauguração Daquela alta instituição Preciso ir de uniforme Laura Resmugou E sabe quanto custa Um uniforme de acadêmico Cinco mil liras Todinho cheio De bordas de prata Com plumas De chapéu De dois bicos Cinza É um espadinho Um montão de efeitos Por todos os lados Mas ganhará um bom Estepêndio Como acadêmico De que se queixa Respondeu Laura Praticamente isso É que vale A um bom investimento De dinheiro Não acha Perguntou Não acho Ficou Ficou O equivalente A três ordenados E mil Na Universidade de Roma E no Instituto de Física Assim mesmo Foi obrigada A preparar Um belo uniforme E finalmente Quando chegou O dia da cerimônia Inaugural Ele o vestiu Resmugando E reclamando De tudo e de todos Me aperta Debaixo do braço As calças Estão muito complicadas Compridas E manga do palito É curto O chapéu Me cai Da cabeça Como Deus quis E com a ajuda De Laura Ficou pronta Então orgulhou-se No espelho Ficou imediatamente Vermelho De vergonha De raio E depois Explodiu Numa risada Estou pronto Para o baile De carnaval Disse a Laura Não é uma bela Fantasia Perguntou Para de resmungar Exclamou a esposa E vá logo Já está atrasado Ele dirigiu Para a escada Desceu alguns degraus Depois parou De repente Não vou Disse firmemente Olhando para a mulher Não tenho coragem De sair Vestido assim Pela rua O que vão pensar Os outros Perguntou Todos os moleques Da rua Me seguirão E me gozarão Acho que estou louco Acho que estou louco Perguntou Então vá com o seu carro Conselhou Laura Rindo Ela também E como vão entrar No carro Com essas plumas No chapéu E o espadinho Balançando entre as pernas Perguntou Laura pensou um pouco Tome o táxi Diz Não Ele resmungou Tenho vergonha do chofer O que pensará de mim Perguntou Após muito pensar Teve uma ideia Envolverse numa longa Manta negra Da esposa Enfiou o chapéu Com plumos E tudo debaixo do braço E a própria Da própria manta E desceu correndo As escadas Em direção ao seu Peugeot E assim foi Para a inauguração Da academia da Itália Tirando a manta Somente depois De estacionar o carro E enfiando O chapéu Na cabeça De maneira toda Torta e ridícula Como o ferme Virou seu próprio chofer Desde aquele dia Começou a gozar De ele mesmo E disse ao título Quando alguém Ele telefonava Para o instituto Ele pegava No aparelho Limpava a garganta E depois gritava Sou a excelência ferme Quem fala Certa vez O título Lhe serviu Para fugir do trânsito Da cidade Durante uma discussão Foi parado por um guarda Que o avisou Que a rua Estava interjetada Aos comuns mortais Por causa De alguma comemoração Oficial Mas esse é o carro De sua excelência ferme Ele disse Ah Exclamou o guarda O senhor é sua excelência? Apertou Não, seu chofer Ele respondeu Sultamente Tomar que vergonha Posso passar? Apertou Geralmente porém Não ligava nem para o título Nem para a etiqueta Um dia chegou ao instituto Um famoso engenheiro espanhol Que havia viajado De Barcelona Propositalmente Para se entrevistar Com o professor E acadêmico ferme Um engenheiro Entrou no instituto De Gil Sazan Que estava Passando uma Vassoura Pelo átrio E com muita Basófia Falou ao bom homem Estou à procura De sua excelência Ferme Disse Onde posso encontrá-lo? Pertou Zanqui Parou de varrer Apoiou-se A professora Viu que ferme Viu que ferme Estava passando Correndo pelo corredor Correndo pelo corredor Enrico gritou Está aqui um homem Que quer falar com você O engenheiro espanhol Nunca entendeu Se estava No instituto científico Ou num manicômio Um novo cargo Um novo cargo para ferme Para arredondar seu estipendio Corbino no fim de 1929 Inventou para ferme Um cargo oficial Que encontrava sua razão De ser em algum antigo Decreto medieval Que nunca Nenhum governo havia Encontrado tempo Para suprir Você será o curador Do diapasão Explicou a ferme E como tal Terá direito A 300 liras mensais Que diabo é isso Permitou ferme Um cargo importantíssimo Rio Corbino Você será responsável Pelo lar musical Em toda a Itália Se alguém estiver Em dúvida Quanto a esse lar Você deverá dar A ele o tom certo Perfeito Matemático Entendeu Perguntou Não Ele disse Mas por 300 liras Curarei Esse tal De diapasão Que muito Com muito empenho E carinho Esse lar É uma beleza A descoberta Da energia nuclear Como o ferme Aprendeu o inglês Nem Mussolini Que havia nomeado Acadêmico Na Itália Sabia que os rapazes Deviam Panisperma Como eram chamados Nos ambientes científicos Estavam fazendo No instituto de física O pequeno e harmonizado Grupo Trabalhava em silêncio E em segredo Respondendo por diversas piadas Quando indagados A capacidade de ferme Porém havia começado A se espalhar Nos ambientes universitários No mundo inteiro Em 1930 O cientista recebeu Um convite Para dar um curso De verão Sobre a mecânica Quanto na Universidade Mística Em Arbor Nos Estados Unidos Fermi preparou-se Para esse curso Com muito empenho Não sabia o inglês Então inventou Um método novo e original De aprender línguas Comprou todas as obras De Jack London E com a ajuda O dicionário Começou a ler The Cow of the Wind Quando chegou quase No fim desse livro Largou o dicionário Continuou a ler Sozinho Witchfang Martin Eden Depois passou para as obras De Mark Day Y Lendo The Stolen White Elefante The Million Fond Banknot Não satisfeito Completou Sua cultura Americana Com Mivile Mergulhado Sucessivamente Em Moby Dick Off The Wall Israel Potter Tipe Billy Boogie Forer Tompman E quando chegou ao fim das aventuras Ao Do Desertou Naquela língua Língua Naquela Língua E quando chegou ao fim das aventuras Do desertou Naquela Longínqua Ilha do Pacífico Decidiu que já sabia o inglês Perfeitamente Pelo menos o necessário Para dar aulas em Michigan Dessa maneira Ficou muito maravilhado Quando os estudantes Daquela universidade americana Onde Chegou em julho de 1930 Ao invés de prestar atenção Ao que dizer Começaram a rir gostosamente Demonstrando Não entender Uma palavra de suas aulas Como Ele disse a Laura Perguntou a Laura O que havia Ele disse a Laura Que o havia acompanhado Na viagem Como podem não entender Aprendi meu inglês Sobre autores mais queridos E populares da América Não é um absurdo isso Eu aprendi o inglês na escola Lá moriu-se a esposa E também Ninguém me entende Queria Mandar Colocar uma sola No sapato Então pedia Um sapateiro e me Mandaram um encanador Acho que eles falam Focados pelo proibicionismo E na orla E na orla da falência Não gostaram muito Do que viram Nem de como viviam Os americanos Imaginou Disse ferme A esposa Se meu avô Stefan Estivesse vivo E aqui Morreria por falta De um bom copo de vinho É um povo estranho Esse Laura Você viu Perguntou As autoridades Oferecem prêmios em dinheiro Para a captura dos bandidos Falam sempre de sexo E depois organizam as festas Separando os homens Das mulheres Estão alucinados Atrás da riqueza E quando ficam ricos Se divertem A trabalhar em casa Cuidando Do jardim E brincando De encanadores E de marceneiros Protege a infância E deixa os meninos Brincarem à vontade Na rua No meio do bairro E no lodo Quem os entende Perguntou Não adianta Henrique Exclamou Laura Os americanos São ainda primitivos E tudo o que fazem Fazem de maneira Impetuosa Definitiva Sem meios termos E ao mesmo tempo De maneira confusa E incompreensível Eles são carentes de cultura Nunca estudaram O grego latino O que podem esperar De um povo assim Perguntou O nascimento de Nela Voltaram para a Itália Com um suspiro de alívio Horrorizado e divertido Com os costumes americanos E começaram a viver A vida de sempre Laura cuidando de casa Henrique trabalhou no instituto Ao qual chegava Todas as manhãs A bordo de sua barulhenta Bebê Peugeot Horrivelmente amarela E assim Passou o ano de 1931 Um ano divertido Alegre Que acabou com o nascimento De uma bela menina No dia 31 de dezembro Henrique Ao tornar-se pai Pela primeira vez Antes Estranhou Depois ficou orgulho Finalmente entusiasmado A menina foi chamada De Nela Era uma menina gorducho Que olhava para ele E soltava cada risadinha Que era um espetáculo Vamos Henrique Henrique Dizia Laura Pegue sua filha no colo Ele ficava Indecisa e temeroso Eu não sei ficar com criança Eu não sei ficar com criança no colo Respondia E se depois a machuco Perguntava Não vai machucar nada Insiste a Laura É só ter cuidado Então ele Pegava a filha nos braços Segurava De maneira esquisita Como se estivesse segurando Uma bomba Olha bichinho Diz-se para Nela Como vai o bichinho do papai Perguntava O prelúdio da grande descoberta O ano de 1933 Foi um ano decisivo Para o grupo de via Panha-Esperna Majorana Devido às insistentes Os amigos Escreveu Para a academia De Licei Uma teoria Do núcleo atômico Que imediatamente Le valeu Uma bolsa de estudo Consistente Numa viagem Para Alemanha A Dinamarca Para prosseguir Suas pesquisas Com Heisenberg E Nilsbo Seu afastamento Do grupo Porém Foi compensado Pela chegada De um novo membro Membro O químico Osgar Oscar de Agostino Recomendado A Corbino E a Férmica O professor Guilho Cesar Itabraxa Trabache Diretor Do laboratório De física Da direção Geral Do saneamento Público Apelidado Por sua constante Ajuda Ao instituto De via Panha-Esperna De divina Providência Sei que você Não tem experiência Com substâncias Radioativas Disse Férmica O novo integrante Da equipe Por isso Acho que não é necessário Enviá-lo para Paris No laboratório De Madame Curia Já escrevi Para a França E consegui Sua imediata Admissão No instituto Do rádio E o senador Corbino Pediu para você Uma bolsa De estudo No conselho Nacional de pesquisa Marconi Que é Presidente do conselho Já deu sua aprovação Depois de sua volta De Paris Então comece lá Trabalhar de verdade Claro Sem dúvida nenhuma Respondeu Da Agostino Ainda confuso E sem saber O que Aquele grupo De malucos Pretendia dele O início Das experiências No mês de janeiro De 1934 Um anúncio Clamoroso Foi dado Ao mundo O francês Frederic Joliet E Irene Curie Sua esposa Haviam descoberto A radioatividade Artificial Estudando O comportamento Do alumínio Bombardeado Com partículas Alfa Velozes Os dois cientistas Já haviam percebido Que o produto Da desintegração Não era estável E que Depois de poucos minutos Esse mesmo produto Começava a se comportar Como se ele próprio Fosse uma substância Radioativa Emitindo partículas Chamadas positrons Não somente o alumínio Mas também outros Elementos leves Quando bombardeados Com partículas alfa Possuía a faculdade De se transformar Em substância radioativa Sobre elementos mais pesados Porém Essas partículas Não produziam nenhum efeito Meu caro Cardeal Vigário Disse ferme A Rassete Vamos resumir a situação Em benefício Do nosso amigo Basílico E explicar a ele O que são As partículas alfa Perguntou O que são Perguntou Segre Ainda não muito entrosado Dos mistérios da física São núcleos de hélio Carregados positivamente Disse ferme Com a Professoral A carga positiva Limita sua eficiência Com projetos nucleares Por duas razões Primeiro A atração exercida Sobre elas Pelos elétrons Que circulam Todos os núcleos Torna-se Mais lentos De maneira Tão rápida Que em pouco tempo Eles param Completamente Possui Portanto Uma probabilidade Muito escassa De encontrar um núcleo Em seu caminho Segundo Se um encontro Desse acontece Efetivamente A força do impacto É muito reduzida Pois tanto O projeto alfa Quanto o núcleo Bombardeador Estão carregados Positivamente Portanto Se repele Em uma força Que se torna enorme Quando a distância Entre os dois Corpos Se torna mínima E daí Perguntou Segre Daí O número de elétrons E a carga positiva Do núcleo São maiores Nos elementos Mais pesados O que explica O porquê De as partículas Alfa Não terem Nenhum efeito Sobre os elementos Pesados Isso Você já sabia Ou é uma Sua teoria Pergunta É a minha teoria Ora Nós queremos Conseguir a radioatividade Artificial Usando os nêutrons Os nêutrons Não possuem Carga elétrica E não são atraídos Portanto Pelos elétrons Nem repele Pelos núcleos Eles percorrem Na matéria Um caminho Muito mais Cumprido Do que os Das partículas Alfa Embora Conserve Velocidade De energia Elevadíssimas Dessa maneira Tem possibilidade Maiores De encontrar Um núcleo E de se chocar Com ele Essa vantagem Dos nêutrons Porém É equilibrada Por uma desvantagem Contrariamente Os nêutrons Não são emitidos Espontaneamente Por substâncias Radioativas Para obtê-las É necessário Bombardear Alguns elementos Com partículas Alfa E assim mesmo Se obtém Apenas um só Nêutro Para cada Cem mil Partículas Alfa Este Baixo rendimento É o nosso Maior problema Será que vale a pena? Perguntava Claro que valia Fermi era um físico Teórico Mas de vez em quando Era até interessante Passar para a física Experimental Seria um brega Afastamento De seu campo Específico Uma pausa Até conveniente Que lhe devolveria Um pouco de bom humor Que o ajudaria A esquecer as dores De cabeça Provinda de Uma sua teoria Sobre os raios beta Nos processos Radioativos naturais Uma teoria Que a revista Nature Havia se recusado A publicar E que somente Duas revistas italianas Ressera Científica No novo cimento E um alemã Fui físico Haviam corajosamente Incluído Em suas páginas Dedicar-me um pouco A física Experimental Fará bem A meu cérebro Disse Fermi A Laura Uma noite Estou cansado De pensar somente Em teorias O que é necessário Agora é encontrar A fonte dos neutrons Passar para as experiências Propriamente ditas O que você acha? Perguntou Acho que em casa Deveria eliminar Acho que em casa Deveria eliminar O instituto E o trabalho De sua cabeça Rebateu Lala Acho que deveria Se dedicar um pouquinho Mais a minha anélia É isso que penso Porque não ensina A menina a contar Perguntou Comigo não quer aprender Até mostra Nem você Agora por exemplo Cismou que não existe o três Como assim? Perguntou Fermi rindo Experimente verá E se você conseguir Convencê-lo Então você é um gênio Enrico Rio Pegou a filha No aproximando Da escada interna Da casa Vamos bichinho Exortua Vamos contar Os degraus da escada Vamos Babuncionela Eu sei pensar aqui Eu sei Pensa que não sei Quer ver? Um, dois, quatro Pare Ele disse Esqueceu-se do três Depois de dois E antes do quatro Não temo a filha Nessa escada Não existe degrau Número três Quer saber melhor do que eu? Perguntou a menina Sim, nela era Sim, nela era teimoso Mas também engraçada Suas ideias Quanto ao trabalho do pai Eram simples e lineares O que faz seu pai? Perguntava-lhe Rindo A tia Ana Ele vai para o instituto Onde pega o dinheiro Ela respondia Toda séria, séria O papai faz só isso nela Insistia a tia Não Ela babuceava Depois em casa Ele divide o dinheiro Em montinhos Um montinho das coisas Que se come Aquele para comprar Os brinquedos E aquele para pôr no banco No banco Perguntava No banco Lá o dinheiro Cresce, cresce E fica muito E assim depois A gente fica rica Dizia Você não sabe Pergunta Como o porteiro Contribuiu para a ciência Após uma breve Divertida viagem A Bruxelas Onde o casal Ferme Participou do Congresso Internacional de Física Solvai Com relativo Banquete e baile No Palácio Real Enrico Voltou para Roma Firmemente decidido A iniciar Imediatamente Suas experiências O professor Divina Providência Isto é O professor Trabasti Fez juiz A seu pedido Dô Solucionou o problema maior Da fonte de emanação Dos nêutrons Ótimo Disse Ferme A Rasset Mas como vamos revelar Os produtos Da desintegração Tentavam Precisamos de um contador Geiger Disse Rasset Mas onde achá-lo Esses aparelhos De fato em 1934 Ainda era uma novidade Já inventados Não se Encontravam Porém Em comércio Precisamos Precisamos Construir Esse contador No laboratório Disse Ferme Suspirando Não existe Outro solução Eu não vou Perder tempo Construindo um aparelho Gaia Protestou Rasset Já estou esgotado E vou tirar Umas férias Ou para o Marrocos Ninguém conseguiu Demovê-lo Dessa viagem Partiu poucos dias depois Armado De uma rede Para caçar Borboletas E de um monte De livros filosóficos E Ferme Ficou no laboratório Do instituto Trabalhando até Altas horas da noite Ajudando Ajudado pelos dois amigos E pelo próprio Porteiro E Fak Tom Tom Da instituição Lodovico Zanke Muito feliz E contente De contribuir Com o seu trabalho E seus conselhos Feitos de experiência Para o Congresso Da Ciência Um comprador É excepcional Um dia o contador Geiger Ficou pronto E chegou a hora De iniciar As experiências Propramente dita Ferme era um tipo Metódico E decidiu então Começar a bombardear Os elementos Seguindo uma certa ordem Isto é A partir do elemento Mais leve Baseando-se no sistema Periódico O primeiro O primeiro foi o hidrogênio Os resultados foram negativos Então passou para o lítio E depois para o belírio Belírio O boro O carbônio O nitrogênio Nenhum desses elementos Porém Estou anunciativo Os resultados Davam para chorar Quer saber uma coisa? Disse um dia A Segre Acho que vou renunciar Vou experimentar Mais um elemento E se também Esse não der resultado Acaba com tudo Mas o flúor Deu resultado E radiando Com os neutremetinos Através dos 300 miligramas De rádio Esse elemento Tornou-se fortemente Radioativo Estamos no caminho certo Basílico Gritou Ferme A Segre Precisamos experimentar Agora os elementos Que seguem O flúor No sistema periódico E dará resultado Você verá E onde Vamos encontrar Esses elementos Retrocou o Segre Problema seu Rio Ferme Peça o dinheiro Ao senador Corbini Encontre todo mineral Conhecido Desconhecido Que existe em Roma Segre Era ótimo Para fazer compras Fursava Em toda Em qualquer lojinha Pechichava Sobre o preço Tornava-se amigo Dos vendedores O maior fornecedor De minerais Nessa época Foi uma loja De via Bottegue Oscuri Onde Segre Encontrou até Césio E Rubídeo Dois minerais Raramente vendidos O proprietário Da loja Certo Trocoli Ficou até Contente Por desfazer Dessa mercadoria Faz 15 anos Que estou com Essas amostras Na parte dele E nunca ninguém Se lembrou Desses dois minerais Fique com Ilhas de graça Considere-se Um presente De Trocoli A ciência Assim Segre Voltava para o Instituto Com os pacotinhos Debaixo do braço Todo contente Alec Pelo seu Gentil De conseguir O necessário Com pouco Ou sem dinheiro Lá se juntava A ferro e a Amaldique Vestidos de aventais Sujos e deformados Suavam Discutiam Aconselhavam Se brigavam Ao mesmo tempo Em volta de um aparelho De dois metros De altura Todo cheio De tubos E bolas de vidro Consegui Mais dois minerais Dizia E grátis O troco é meu A7 O agorento Algorento Nessa época De Agostino Voltou da França Agregando-se Definitivamente Ao grupo E a7 Recebeu um cartão Postal chamado De volta ao serviço Que fez Com que ele deixasse Em paz As borboletas De Marrocos As marroquinas E a filosofia Orienta o próprio Majorana De volta da Alemanha E da Dinamarca Começou a frequentar Com mais assiduidade O instituto Aconselhando Resolvendo Poupando tempo A todos Nos cálculos Mais complicados E resolvendo Imediatamente Problemas Aparentemente Insolúveis Certo dia Laura E Ginestra Já casada Com a Maldi Foram visitar Seus maridos No ambiente de trabalho No jardim Encontraram A Seste Que passava Passeava Tranquilamente Murmurando Baixinha uma fórmula Uma poesia Ou uma oração É assim que você trabalha Perguntaram Lirindo Estou cansado Disse a Sete Hoje não estou com vontade De trabalhar E quando não estou com vontade Eu não trabalho Concluiu sabiamente O que vocês querem Perguntou Nada Disse Ginestra Apenas uma visita De cortesia O que estão fazendo Lá dentro Perguntaram Estão quebrando Um frasco Depois do outro Disse a Sete Querem ver Perguntou Acompanhou As duas mulheres Até o laboratório Com Fermi Onde Fermi Segre Amaldi Estavam atrefados Numa das tantas experiências Enquanto Majorana Apenas olhava Sentado perto da janela Machigando a ponta De um lápis A Sete Encostou Encostou-se na porta Com um sorriso maligno Nos lábios E depois assinou Para as colegas Com a cabeça Estão vendo Disse as duas mulheres Estão fazendo Uma experiência Naquele cofre Estão fechados Trezentos miligramas De rádio Cujo valor É disso De aproximadamente Seiscentos e setenta Mil liras E que nos foi dado Pelo professor Divina Providência Sua emanação Que é um gás É feita Sair do cofre Por meio Daquele tubo de vidro Que estão vendo lá Atravessando aquela parede Estão vendo Aquele tubo de vidro Nas mãos do Basílico Perguntou Lá dentro há Berilho E agora os três Tentarão fazer entrar Naquele frasquinho A emanação do rádio Mas não conseguirão Disse seriamente Pois o frasco Com o berilho Se quebrará daqui a pouco Agora o renta Diz Gritou Amaldi Por que não fica quieto? Perguntou A sete Nem pareceu Ouvir a imprecação Do amigo Continuando a explicar O processo A experiência Laura e Ginestra Agora o Basílico Mede o tubinho No ar líquido Para que a emanação Se condensasse Logo a saída Do tubo de vidro Em caso contrário A emanação Que é um gás A temperatura Me eixo Se perderia Pela sala Pecado Pecado Que o frasco Com o barulho Vai quebrar Cala-te a boca Gritou o segre Segurando firme O frasco Na mão Nesse momento Continuou A sete Imperturbável Santo Eduardo Está abrindo A válvula Do tubo Que liga o cofre Ao frasco Agora o Basílico Dá o tubinho Ao papa E o papo Enche De emanação Agora tentará Fechá-lo Com a chama Mas não conseguirá Pois o frasco Se quebrará Pronto Já quebrou Estão vendo Pergunta De fato o frasco Com o perilho Havia escapado Das mãos de ferme Caindo no chão Com um barulhinho Seco e duro Quebrando-se Em mil pedaços Já disse Exclamou Barra Sete E depois começou A correr pelo corredor Fugindo de a maldia De segre Que se haviam lançado Atrás dele Um amarrado De longo tubo De borracha E o outro De um pedaço De ferme Fermi Na América do Sul Os novos núcleos Atômicos Conseguidos Através do Bombardeamento De muitas substâncias Subsequentes ao fundo No sistema periódico Dos elementos Exigiam um reconhecimento Químico Fermi precisava De fato Que os resultados Obtidos Fossem controlados Experimentalmente Também Com provas químicas Então De Agostino Começou a trabalhar Sem descanso Dando a ferme E o resultado É a prova Do sucesso Da experiência Os rapazes De via Panes Perna Assim continuaram A trabalhar Com dedicação E a rica E sempre mais Entusiasmados E um dia Decidiram Experimentar o urânio O último Dos elementos Do sistema periódico De número Atômico 92 Ativando-se O urânio Porém produziu Inúmeros corpos Sabe o ativo De Liceu Sua interpretação Segundo Itália Por causa da colônia Península Que caracterizava a cidade E ficou encantado Com a beleza do Rio de Janeiro Embora ficasse bastante Assustado Por causa de uma epidemia De lepra Que naqueles dias Assolava a cidade carioca Sabe o que me contaram Diz depois A esposa Durante a viagem De volta para a Itália A bordo do transatlântico Conde Biancámano Disseram-me Que a lepra Se espalhara Entre a população Por causa de uma Superdição cruel E boba Segundo a qual Uma pessoa doente Sara Completamente Se consegue infectar E transmitir a doença Para sete pessoas Saudáveis Uma espécie De corrente De Santo Antônio Terrível e tremenda Quem inventou Essa baboseira Deveria ser enforcado Na mesma hora A porta do navio Fermi Fez amizade Com Otorino Respig O grande compositor Italiano E durante toda a viagem Ficou amolando O artista Explicando-lhe Explicando-lhe E tentando Convencer o Taisá Dando sua teoria Particular e caseira Sobre a melhor maneira De tocar o bandolim O caso Bruno Pontecovo Quando chegou a Itália Já ouvi a apelidada De filhote Tinha 21 anos E já era famoso Em toda a Itália Por ter sido campeão De tênis Na terceira categoria No campeonato Pernissolar E daí Perguntou Fermi O que tem a ver Por ter sido campeão Emitia pouquíssimos nêutrons Outras demonstravam Uma intensidade radioativa Estupeficante Como podia acontecer isso Se as condições experimentais Eram praticamente idênticas Perguntavam Como explicar esse fenômeno Pergunta O filhote O filhote Pediu a ajuda De barracete De segre De amaldir E todos Chegaram à conclusão De que Pontecovo Havia feito as experiências Um tanto distraidamente Pontecovo Porém ficou intrigado Sabia que havia Trabalhado com muita atenção E que não havia Feito nada de errado E quando Dias depois O fenômeno se repetiu Com a mesma intensidade Foi falar diretamente Conferme Explicando-lhe Os resultados E se aproveitou Para descarregar Sobre o jovem Física Sua originária Antipatia Isso é loucura Gritou Por que não consegue Trabalhar direito Perguntou E no mesmo dia Falou com Corbino Pedindo o afastamento De Pontecovo Do instituto Dessa maneira O jovem cientista Que antes Depois se envolvia Num dos mais clamorosos Casos de espionagem Fugindo para a Rússia Foi gentilmente Convidado pelo senador A não aparecer mais Em Via Panesperna O caso parecia Estar definitivamente Encerrado No dia 22 de outubro 1934 Porém a maldida Agostino Subiu nas escadas Se levava para o segundo andar Onde estava instalado O laboratório Ouviram Lodivico Zanque Gritar freiosamente Com Dona Cesarina Mulher Carregada da limpeza A causa de seus gritos Era o fato De que a pobre mulher Para evitar longas viagens Até a torneira do jardim Costumava encher seu balde De água na torneira Do laboratório de Rassete E ponte e couve Frequentemente Escondia Depois balde E panos molhados Debaixo do próprio Alcântaro de experiências A maldida Agostino Na mesma hora Foram atacados Pela mesma ideia Foi a água Basílico Gritou a maldida Que apostar Que foi a água Que traiu O pobre filhote Falaram imediatamente A ferme Do fato E o papa Ficou pensativo Vamos experimentar Já esse fato Disse depois O que custa Perguntou Encheram o balde Dona Cesarina De água Molharam o pano E colocaram Os dois objetos Sobre o balcão Onde costumava Trabalhar ponte-corro Depois Ferme Enfiou na água Uma fonte de neutros E uma barra de prata Igual aquela Usada pelo joel Físico Demitido Depois repetiu A experiência Sem água No balde Deus Era verdade A radioatividade Da prata Variava Conforme a presença Ou a ausência Da água Vamos experimentar De maneira mais completa Gritou Ferme Vamos mergulhar A prata Numa grande Quantidade de água Vamos ver O que vai acontecer Então correram Todos Para a fonte Do jardim Uma bela fonte Sombreada Pelas palmeiras Onde o senador Corvina Amava passar Suas tardes Ensolaradas E quentes De verão Cuidando Dos peixinhos vermelhos Eram exatamente Quinze horas Naquele dia O bom Rodovico Zanqui Teve a impressão De que Ferme Amaldissegre Hassete De Agostino Tivessem ficado Loucos Varridos Viu os cincos Correrem para a fonte Mergulhar em algo Na água E então Correu também Para ver o que Estava acontecendo Quando chegou perto Dele Porém Viu Apenas os peixinhos Vermelhos Fugirem Atualizados De um lado A outro Da fonte Assim como As salamandras Que Hassete Havia enfiado Na água Com o intuito De fazer um dia Ou outro Uma experiência Biológica Portar um ovo De salamandra Em dois Com um fio De cabelo E obter Dessa maneira Embriões separados Pouco depois Da medição Com o contador Geigel Os cincos Começaram a gritar De maneira estranha Pulando Se abraçando Como se estivesse Numa festa A experiência De fato Havia confirmado Uma teoria Destinada A revolucionar A humanidade A água Havia multiplicado A radioatividade De maneira Impressionante Incrível A noite Todos se reuniram Na casa De Amaldir Para escrever A primeira reação Científica Do fato Sob forma De uma carta Endereçada A diretoria Da academia Delcei Del Lincei Firme Ferme Dito a carta Amaldir A senhorita De Nestra Depois se encarregou De escrevê-la A máquina Tudo isso Aconteceu Uma agitação Tremenda Uma alegria Fora do comum A empregada De Amaldir Enquanto Os outros Foram embora Aproximou-se Da senhorita De Nestra Acho que Seus amigos Madami Estavam todos Bêbados Diz Que diabos Eles tinham Hoje Tentou A senhora Amaldir Sorriu Isso mesmo Concentina Disse Todos estavam Bêbados E sabe por quê De neutros Lentos A experiência De Rassete Alguns dias Depois Rassete Inventou Uma experiência Original Uma grossa roda De parafina Que girando A grande velocidade Deveria demonstrar Mediante Especiais Equipamentos De detenção Que eram Efetivamente Os nêutrons Lentos Dos que determinavam Algumas reações Nucleares Diferentes Daquela Provocada Pelos Nêutrons Velozes A experiência Foi feita No subterrâneo Do instituto Essa roda Não vai Resistir A velocidade Disse A maldia Rassete Ela se desmanchará E nos matará Ela vai resistir Afirmou o colega E estabelecerá Para nós Um dos principais Fundamentos Desse Desse novo Tipo de energia Você verá Se ela quebrar Exclamou A maldia Rô Transformá-lo Num cantor De capela Se extinta Se extina Rô Num eunuco Guardião De arém Que apostava Tentou Aposto Disse Rassete A roda Não quebrou Mas quebrou O tubo De vidro Que protegeu A fonte Dos nêutrons Algo De insignificante Mas a maldia Começou a correr Atrás de Rassete Por todo o jardim Com o tesouro Na mão É o seu último Dia de homem Gritava ao amigo Algo quebrou Ganhei a aposta Agora vou castrá-lo Rassete conseguiu A proteção Do senador Corbino Que naquele instante Voltava De seu encontro Importante Num dos tantos Ministérios fascistas O que foi Perguntou Corbino Vendo seus rapazes Estão excitados Perdi os testículos Na aposta Confessou Rassete Mas não tenho A intenção De pagar essa aposta Ajude-me O senhor Ajude-me O senhor Que é siciliano Enrico Fermi Estou cansado De teorias Um físico Tem que experimentar O senhor Oriente-me O senhor Tchau Tchau Tchau